No atacadão das frutas, casa cheia, preço bom e qualidade, olha aí, preço bom e qualidade, tem aqui o atacadão das frutas aqui, lotado, 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 show! Atacadão das frutas, botando, bora, bora acabar tudo hoje, é promoção do dia dos pais, promoção do dia dos pais no atacadão das frutas, promoção do dia dos pais, 3 abacaxi por 10, 3 abacaxi por 10 aqui no atacadão das frutas, 3 abacaxi por 10, cuida, preço bom só tem aqui no atacadão hoje, é queima de estoque, acabou, hoje é pra acabar o estoque, vespa do dia dos pais, aqui no atacadão das frutas, é vespa do dia dos pais, bora comprar abacaxi 3 por 10, maracujá no preço, é Dilso, sucesso de tapipoca, líder de venda, atacadão das frutas, Obrigado!